Gente, olha só que reportagem legal que a gente vai mostrar pra vocês agora. O Zoológico de Curitiba está com uma rotina meio diferente nesta época mais fria do ano. Assim como acontece no verão, quando a equipe do Zoo se preocupa com o bem-estar dos animais, com o tempo quente, né? Dando, por exemplo, sorvetinhos a eles. No inverno, essa preocupação acontece também, viu? A repórter Ana Zampier foi conferir os mimos que eles estão recebendo pra ficar mais confortáveis agora nesse friozinho. Na capital mais fria do país, as temperaturas mais baixas já deram as caras. E vamos combinar, quem não gosta de estar aquecido nesta época, seja com cobertores ou então aquele alimento quentinho. Então deixa eu te contar que por aqui até os animais gostam disso, é isso mesmo. Nós estamos no Zoológico de Curitiba. E se no verão os animaizinhos ganham picolé, nada mais justo que no inverno ganhar cobertor e uma alimentação toda especial. É isso que a gente vai conhecer e descobrir a partir de agora. Olha, e a gente tem muitos animais aqui no Zoológico, mas tem alguns deles que têm esse cuidado especial. Quais são as espécies que mais necessitam nessa época desse cuidado, Carlos? Bom, a gente tem uma atenção mais especial com os pequenos animais, né? Sejam aves, mamíferos, eles... Quanto menor o animal, menos capacidade de armazenamento de energia, né? Acúmulo de gordura para isolamento e proteção. Então mais necessitam de um aporte maior de energia, de alimentos para gerar energia. Então os bem pequenos para cima. Vai diminuindo a necessidade de cuidados especiais com o tamanho do animal. E a cozinha não para. Por ali, mais de uma tonelada de alimentos separados por dia. Eu gosto de brincar, dizer que no inverno, para os animais, a comida é um agasalho. Como ele não tem um cobertor, né? Alguns até têm. Mas como não tem um agasalho para colocar, por conta do frio, ele gera seu próprio calor através do alimento. Então a gente tem que propiciar esse alimento nas quantidades, nas proporções adequadas, para que ele possa gerar esse calor e se manter com bem-estar e com saúde. Todos os animais recebem cuidado. Bora entender um pouquinho mais deste mundo e de algumas espécies em específico? A gente está na frente do recinto, por exemplo, aqui do Mico Leão Dourado. O que tem de cuidado nessa época do ano para eles? A gente tem cuidado com a alimentação. Como eu falei para você, a gente faz algumas alterações do cardápio, colocando alimentos que geram mais calor para ele. E a gente também tem o cuidado com o ambiente. Então você pode ver, embora a gente esteja aqui na sombra, né? Você pode ver que o ambiente deles pega sol o dia inteiro. Então é excelente para eles que gostam, mas tem sombra para se refrescar. Existe um ambiente interno que corta o vento. Então um dia que está muito vento, um dia que está muito frio, eles podem entrar nesse ambiente, né? Que não é muito bom para o visitante, porque daí não vai vê-lo. E dentro desse outro ambiente tem casa aquecida. Um aquecimento pequeno, mas que quebra o gelo, né? Quebra aquela temperatura mais fria. Então eles podem optar. Um dia que estiver muito frio, eles podem ficar lá tranquilos. Ficar ali dentro, quentinho. E como hoje, por exemplo, que é um dia com temperatura bem agradável para eles, eles ficam ao sol, ficam brincando aqui fora, gastando muita energia, né? Então, no inverno, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Cada macaquinho deste pesa cerca de 700 gramas. Ameaçados de extinção, o Paulo, Ann, Lou e Paula são importantes na recuperação da espécie. E dá para ver de longe que eles não param. Com isso, gastam muita energia. É preciso de algo para equilibrar. Em seus recintos, uma das certezas é não passar frio. Então, como eu falei para vocês, todos esses recintos dos pequenos primatas, eles têm um compartimento indoor, que é esse compartimento aqui fechado com parede, que corta o vento. Só tem uma pequena abertura para eles entrarem. E dentro deste indoor tem as casinhas com aquecimento. O aquecimento é por lâmpada, né? Então, por contato com uma outra parede, essa outra parede esquenta. Então, os animais têm um acréscimo de temperatura. E se os pequenos primatas adoram estes recursos em seus recintos, os maiores já não são tão chegados. E isso tem a ver com o tamanho, a pelagem e camada de gordura que possuem. São mais resistentes as mudanças. Os chimpanzés, por exemplo, ganham cobertinha, caminha com feno, mas gostam mesmo de estar ao ar livre. Agora a gente está aqui no recinto dos felinos. Como que é esse cuidado com eles no inverno, Carlos? Tem a questão do feno também que é colocado, né? Sim. A gente faz uma cama com o feno. Mesmo feno que os herbívoros comem, a gente disponibiliza para eles como cama, para o urso. E aí eles mesmo ajeitam e dormem sobre esse feno que tira. Já tem o tablado de madeira que distancia do cimento, né? E aí sobre ele é colocado o feno. E aí dá um pouquinho mais de aconchego, esquenta um pouquinho mais, né? E lembra muito as cavernas onde eles também dormem, né? Que eles levam material vegetal para fazer as suas camas, né? Então a gente procura deixar eles bem confortáveis, né? Eles com bastante bem-estar, porque o frio aqui não é fácil, né? Não é fraco esse frio. Quantos felinos temos aqui? Aqui hoje nós temos três pumas e três onças e três leões. E todos bem aquecidos nesse inverno. Todos bem aquecidos nesse inverno. E é assim que o inverno é aquecido no Zoológico de Curitiba. Dos maiores aos menores animais. Todos recebem muito carinho e atenção. 70% dos que ali chegam foram apreendidos ou resgatados. E o restante nasceu no próprio zoo ou instituições parceiras. É também uma nova chance e um grande trabalho de manutenção das populações de animais selvagens. Olha, quando a produção me falou dessa reportagem, eu achei fantástico. E comentei, pedi, né? Vamos lá, vamos mostrar, porque é um mimo diferente, é um cuidado diferente que o Zoológico de Curitiba tem com os animais. Não é à toa que o nosso Zoológico aqui da capital é referência, não só no Brasil, mas no mundo todo. Não é à toa que o Zoológico de Curitiba tem com os animais.